Música do estilo gospel, conhecida na voz da cantora Jamile. Esta canção nos traz uma mensagem de fé, perseverança e superação. Com a participação especial da cantora Ilka Michele, aqui eu convido para cantar neste palco, ouçamos sobre a regência de Oséias Evangelista, conquistando o impossível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.